Item 33, processo 48.5151.13.2010.77. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Nacional dos Consumidores de Energia, em face do despacho 2.260.2012, que declarou que não fazem parte do mecanismo de reembolso da conta de desenvolvimento energético os custos ou receitas associadas às cinzas oriundas da queima de carvão mineral, bem como deu provimento à impugnação apresentada pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, a fim de que não lhe seja exigida a devolução de recursos da CDE destinadas a cobrir custos com transporte e manuseio de cinzas. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. Senhores diretores, antes de adentrar aqui a leitura do voto, quero fazer um registro meu nome, e acredito que não só em meu nome, mas em nosso nome, em nome do colegiado da ANEL, registrar o nosso sentimento de pesar e o nosso abraço solidário e extensivo a toda a família pela perda irreparável do ilustre diretor da ANASI, o Lúcio Reis, que muito contribuiu para o desenvolvimento da regulamentação do serviço de energia elétrica no Brasil, com sua significativa atuação na interlocução em defesa dos interesses do consumidor de energia, que é um recurso da ANASI, eu acho que merece esse registro, em nome do colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 20 de dezembro de 2010, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, emitiu o termo de notificação, número 51, em desfavor da Eletrobras, em razão do custeio de despesas não passíveis de reembolso pela CDE, tais como o transporte e o manuseio de cinzas correspondente ao carvão fornecido. Com o objetivo de sanar as divergências registradas, a fiscalização determinou a Eletrobras que suspendesse imediatamente os reembolsos das diversas despesas com as prestações de serviços que não estivessem enquadradas no artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002. Em 25 de fevereiro de 2011, a SFF emitiu um termo de notificação, termo de notificação número 25, determinando a Eletrobras que realiza o levantamento de todos os reembolsos de despesas com prestação de serviço pagas irregularmente no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010, com o propósito de apurar o montante a ser reembolsado, devendo a essas despesas serem atualizadas mensalmente pela variação do índice de GPM, a partir da data de reembolso até a data efetiva de devolução, podendo ser adotada como forma de devolução a compensação de tais valores nos próximos reembolsos a serem realizados pela Eletrobras por conta da CDE. E as respectivas devoluções deverão ser parceladas ou compensadas pelo período de 24 meses. Então, diante desse encaminhamento, iniciou-se o pagamento pela CGTE desse valor em 24 meses. A SFF, mediante o ofício 622, de julho de 2011, ratifica o montante de R$ 49.827.000, aproximadamente, a ser devolvido à CDE pela CGTE, por meio de compensação nos futuros reembolsos parcelados pelo período máximo de 24 meses. Nessa mesma data, a Eletrobras informou à CGTE que daria início às compensações determinadas pela SFF no desembolso subsequentes. Então, entendeu-se que foi pago indevidamente pela Eletrobras a CGTE, esse montante de R$ 49.000.000,00. Determinou-se que isso fosse devolvido em até 24 parcelas e a Eletrobras começou a cobrar da CGTE esses 1,24 avos. Dessa mesma data, ok. Em 10 de agosto de 2011, a CGTE apresentou impugnação contra os termos de notificação nº 51 e 25, os quais determinaram que a Eletrobras demandasse da CGTE, titulada as usinas termoelétricas da Cavão, Presidente Médici e São Jerônimo, o reembolso à CDE de montantes utilizados de janeiro de 2006 a dezembro de 2010, para custear despesas de manuseio e transporte de cinzas gerados no processo de queima do cavão mineral. Fim da instrução processual, a ANEL aprovou um despacho de nº 2.260 nos seguintes termos. Esse despacho foi relatado, inclusive, pelo diretor Julião. Declarar que não integram o mecanismo de reembolso da CDE os custos ou as receitas associadas às cinzas oriudas da queima do cavão mineral. Então, é fato, quanto ao mérito, era um valor que não faz parte do mecanismo da CDE. E dar provimento à impugnação apresentada pela CGTE, a fim de que não lhe seja exigida a devolução de recursos da CDE destinados a cobrir custos com transporte e manuseio de cinzas, no período anterior a essa decisão. E aqui eu vou ter oportunidade de detalhar isso. Então, mediante o Fax 1632, de 20 de setembro de 2012, a Eletrobras solicitou esclarecimento sobre como proceder para o cumprimento da decisão da ANEL, tendo em vista que a CGTE requereu a devolução dos montantes pagos, que daquele total de 49 milhões, já havia sido pago pela CGTE 27, praticamente 28 milhões de reais. Aí, senhores diretores, em 25 de setembro de 2012, a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANASI, interpôs pedido de reconsideração ao despacho 2260, de 2012, requerendo a reforma da decisão a fim de que fosse exigida da CGTE a devolução dos recursos da CDE utilizados com transporte e manuseio de cinzas. Segundo a ANASI, entendeu essa agência, e só o ver da ANASI, que mesmo sendo descabido o reembolso, não haveriam de ser ressacido a CGTE os valores que lhe foram repassados sem qualquer embasamento legal ou técnico. A ANASI argumentou que a reapreciação do tema e a alteração da medida proposta se faz necessária para a manutenção do princípio da segurança jurídica, que deve nortear todos os atos emanados pela ANEL, preservando os direitos dos consumidores e dos agentes que atuam no setor elétrico. Aí, pelo ofício 943, de 8 de outubro de 2012, a SFF orientou a Eletrobras acerca dos procedimentos a serem adotados quanto à operacionalização do despacho da diretoria. E, nesse sentido, a SFF orientou a Eletrobras a ampliar seus efeitos aos demais beneficiários da CDE, enquadrados no inciso 1 do artigo 33 do decreto 4.541, de 2012, ou suspender as devoluções ainda pendentes, e orientou a guardar o julgamento do pedido de reconsideração interposto pela ANASI, no que se refere à devolução dos montantes já reembolsados pelos recursos da CDE. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse caso, mas, ao compulsar aqui a instrução do processo, verificou que, de fato, existe aqui uma intempestividade do recurso, tão caso a que ensejaria o não conhecimento do recurso da ANASI. Preliminarmente, senhores diretores, antes do exame da admissibilidade do pedido de reconsideração, convém apreciar a questão incidental, cujos efeitos denotam a necessidade de mais cuidados com a formalização dos atos decisórios e a estrito observância aos limites da competência delegada por superintendência desta agência. A questão se refere ao teor do ofício 943-2012 da SFF, o qual, pretendendo orientar a Eletrobras, verdadeiramente inovou para muito além das competências delegadas daquela superintendência. Consultada sobre como proceder para cumprir a decisão da ANEL, essa superintendência deveria ter enviado a consulta ao diretor-relator para que esse, se entendesse necessário, esclarecesse o assunto em reunião pública com a participação dos demais membros desse colegiado. A SFF, porém, optou por responder diretamente a Eletrobras nos seguintes termos, e aqui eu me reporto aos termos do ofício, inicialmente orientando que os efeitos dessa deliberação da diretoria sejam ampliados aos demais beneficiários. E, em resumo, orientamos a Eletrobras que promova a suspensão da compensação das devoluções ainda pendentes, estendendo também aos demais agentes enquadrados nessa determinação. E ainda no inciso 2 dá um efeito suspensivo, que aguarde o julgamento do pedido de reconsideração pelo colegiado dessa agência no que se refere à devolução dos montantes já reembolsados pelos recursos da CDE. Ressalta-se que o ofício não deve ser utilizado para veicular decisões a agentes regulados. Apesar do uso da palavra orientação, o ato transcrito reverte-se de conteúdo decisório. Não se trata apenas de pequeno equívoco de forma. A SFF não só ampliou o escopo da decisão, ato de competência exclusiva deste colegiado, como também concedeu efeito suspensivo a ela, ato de competência exclusiva do diretor-geral, e mais, sem que o interessado solicitasse esse efeito suspensivo. No caso, não se pode ouvidar que os princípios processuais da economia e da celeridade não podem ser utilizados pelos agentes da administração em desatenção às formalidades essenciais ao desenvolvimento do processo. Dito isso, senhores diretores, com relação à admissibilidade, segundo dispõe o artigo 42 da Resolução 273, de 2007, das decisões administrativas cabe recurso, e diante de razões de legalidade e de mérito, sendo a diretoria a instância máxima recursal nas matérias submetidas à alçada da agência, o prazo para interposição de recurso, conforme o artigo 48 deste diploma, é de 10 dias, contados a partir da cientificação oficial do interessado. Inicialmente, observa-se que o despacho foi publicado em 19 de setembro, e assim o prazo para apresentação de recurso começou dia 13, na quinta-feira, fim do dia 24, na segunda-feira, e o pedido foi protocolado dia 25, portanto, intempestivo. A Procuradoria-Geral da ANEL vem se manifestando em processos análogos e pronunciando-se no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recursos interpostos fora do prazo, em homenagem ao princípio da legalidade e da segurança jurídica e da isonomia. Sobrecitam o entendimento do STJ. destaca que, caso na análise administrativa identifique-se uma ilegalidade, o administrador tem a prerrogativa de, não só a prerrogativa, mas o dever de alterar de ofício. E aqui eu estou no parágrafo 25, que no contexto quanto à alegada falta de embasamento legal ou técnico pela ANASI para a cobertura de despesas relativas ao transporte ao manuseio de cinzas pela CGTE, observa-se exatamente o contrário. Uma vez que a CGTE cumpriu a regra do manual elaborado pela Eletrobras e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, conforme determinado pelo Decreto 4.541, de 2002, transcreve-se o voto condutor trecho relevante, que, com efeito, conforme alegado pela CGTE e ratificado pela SRG, a agência estava representada em reunião em que a Eletrobras apresentou o manual de operacionalização dos reembolsos do cavão mineral nacional pela CDE, manual esse no qual se previu expressamente o reembolso de custo com transporte ao manuseio da cinza. Isso aí que foi discutido na análise do mérito, que foi o recurso do diretor Julião, que, de fato, no manual estava escrito, no manual aprovado pelo Ministério, que estava escrito que ele fazia juiz ao reembolso de custo com transporte e manuseio da cinza. Entretanto, o entendimento foi que esse custo não pertence à CDE. Em relação à observância ao princípio da segurança jurídica, verifica-se que a decisão a ele recorre ao impedir, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do inciso 13º da Lei 9784, de 1999, a aplicação retroativa da interpretação da administração, extrai-se do voto condutor do trecho pertinente. Com efeito, o entendimento de que os custos com transporte e o manuseio da cinza geradas no processo de queima do cavão mineral não constituem custos de aquisição do combustível, caracteriza-se nova interpretação, a qual, em observância ao artigo 2º, parágrafo único do inciso 13º da Lei 9784, de 1999, não deve ter feito retroativo. Então, entendeu-se que, de fato, estava imprópria aquela redação no manual e que, a partir de então, ia adotar esse novo entendimento. E, conforme já fundamentado pelo relator, está citado o dispositivo legal de por que isso não ter feito retroativo, como queria fazer crer a NACE em seu recurso. Constata-se, assim, que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida para a autoridade competente. Destarte o recurso interposto diante da sua intempestividade, ele não deve ser conhecido. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.51.13.2010, dígito 77, voto por não conhecer, haja vista a sua intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a NACE, em face do despacho nº 2.260, de julho de 2012, e manter na íntegra os termos do despacho 2.260, de 10 de julho de 2012. É o voto. Em discussão. Doutor André, e aqui eu não sei se já houve lá com a área algum tipo de orientação, e o que fazer do mencionado ofício? Imagino que tem que ser... É verdade. Ou seja, tem um ofício, então, diante dessa decisão, tem que comunicar a Eletrobras que promova o ressarcimento daquelas parcelas. Eu acho que a gente poderia, no dispositivo, avançar o que foi dito, colocar uma disposição para que a SFF, em um determinado período, em 30 dias, não sei se é adequado, ache uma maneira para operacionalizar a determinação de devolução desse recurso. Não, porque, na verdade, não sei, é isso que eu estou aqui em duto, que eu não vi lá todo o conteúdo do processo, mas, bem na verdade, o ofício, se eu entendi aqui como ele está retratado aqui, ele não deveria ter existido em tempo nenhum, e agora, menos ainda, dado que o recurso que foi submetido foi julgado em tempestil. Portanto, a decisão original, ela tem que ser, ela é mantida integralmente. Isso. Então, não cabe o tal ressarcimento e o que foi feito deve ser restituído. Exato. Essa é a decisão. Só, fica aqui em dúvida, porque, é uma decisão aqui, que, na verdade, ela está, já estava com a decisão anterior, o ofício já estava completamente incompatível e continua igual a ativa. Então, tem que restabelecer a ordem que deve ter, que é a integral, integral cumprimento do despacho que foi anteriormente emitido pela diretoria. Não é isso? Perfeito. É, eu acho que é o caso de anular o ofício, né? Anular o ofício. Mas faz sentido anular o ofício? Ou não é um ato decisório? Merece. Apesar de ter conteúdo decisório. Não teve, teve conteúdo. É, teve conteúdo. Quem obstou o pagamento... É o fundamento do voto, que é o conteúdo decisório do ofício. Eu acho até, para ficar em consonância com a fundamentação, doutor André, anular o ofício e estabelecer esse comando para a SFF, que aí 30 dias eu acho que é muito. 3 horas está de bom tamanho. Pois é, nós não precisamos orientar para nós podemos e devemos anular o ofício, porque ele tem conteúdo decisório. Então, ou seja, eu vou incrementar aqui no dispositivo, anular o ofício e não conhecer o recurso. Agora, acho que não cabe dizer que a decisão tem que ser implementada. Isso aí já é o que deve ser feito. Aí cabe a diretoria exercer seu papel e exigir o cumprimento da decisão. Então, ok. Em votação? Eu voto com o diretor relator e chamo a atenção do Zé Renato para ele ver se essa decisão foi cumprida agora. Essa que a gente vai tomar vai ser cumprida no menor prazo possível. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer, haja visto a intempestibilidade, o pedido de reconciliação interposto pela ANAS em face do despacho de 2.260 de julho de 2012, manter na íntegra os termos do despacho de 2.260 de julho de 2012, e anular o ofício número tal que está aqui relacionado, não é isso? É emitido pela SFF, é isso? Exato. Ok. Próximo item.